Temos que puxar mais para além, pois vamos assim para o final do estado, porque quando eu preciso mais espaço, aqui eu não preciso tanto, a esquerda é puxa, aqui é que vamos lá. Mas vamos começar o quadro ou fica no meu nome do bolso? Pode, pode. O que é isso? Tchau. 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 Não, não. Estão pronto neles? Não, porque pensei que não precises perceber assim. Não, antes de ver de cima, mas temos de ver. Onde a bola é mandada a...